Calma aí, deixa eu entrar aqui Eita, Luísa! Oi, Luísa! Fala um oi, Lipe, vai ela Você já tá de DM, Luísa! Olha, ele é invejoso Ai, meu rapa, o que vai estudar aqui, rapa? Estudar de manhã Tá falando? Quê? Tá falando? Tô Tô, carai Tô falando com o Luizinho Comentando no chat Chegou uma notificação pra ele Ah, veio de time Desgraça, meu irmão Por isso que tu também vai jogar esse jogo Tá pra jogar de duas pessoas não, cara Cada quatro partidas é cinco times Entra aí, Luizinho Entra aí, ó Vai, falou que o Luizinho Cinco, quatro, dois, sete, meia 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 Cinco, quatro, três, meia Divino Col great Vai não, peraí Olha, eu acertando a burra Meu Deus, tá travando Olha lá, o cara entrou O cara da minha live entrou Olipe Entrou aí a cabine atentir Entrou aí a cabine atentir Entrou, entrou mais uma aqui, Todd Todd sem amor Não, sou seu a melhor A Lauda dizia, meus fãs Eu queria ficar brincando com você em décimo terceiro Dozem FF O que eu vou ver se inscrever no meu canal? Calma, eu não pude ver o livro Deixa eu ver quantas pessoas tem no live Dois caras E o Luizinho não dá na live O Luizinho saiu Mostra no Olipe, você vai ver no live Eu fui o Matrix, mano Quem comentar no Shop que eu vou dar DM Olha o Luizinho, olha o Luizinho, dois likes E eu ainda nem dei E eu não dei Hoje entrou quatro caras, Lipe Entrou três Sai louco, eu tô tendo fogo Pode dar soco Tem soco, será? Vai sem soco, Lipe Vai sem soco É, pode dar soco Pera aí, eu vou fixar, Lipe Pera aí Sem... Pera aí Sem soco Aqui Eu misturo a mensagem fixada Pronto Pronto Ô, Lipe, eu tenho um soco, velho Eu tô desequipado Pra ir lá na live Só tenho o coração e a rasteira Pode ficar de boa, não vai dar soco no seu Ele não ganha, não Ele não ganha, não Tem muito pouco Só tem um Mas às vezes a bomba demora pra bater Mas quase que eu morri Morreu Agora morreu É, eu comi Você tá seco, Lipe Eu tô do lado do meu peito É, eu comi Você tá seco, Lipe Pera aí 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 Se alguém mandar no meu lado Tira uma notificação Pera aí Pera aí Pera aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olímpia, agora que o laranho chora Estou nem tento velho Nossa Quase que eu faço merda velho Ah não A pinta não estava na ponta Se eu estivesse na ponta Se eu estivesse na ponta Estava fogueira Se quiser ser macaquinho Se quiser ser macaquinho Se quiser ser macaquinho Ai 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 Direto Subiu na barriguinha Quase que eu do desce Estava 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 Não, não, não. Confia, pô. Não dá nada. Tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Nossa, parece que eu varei direto. Tô. Agora deixa comigo, tá? Ah, quebrei tudo, desculpa. Eu bati na pontinha do espírito, tá? Ah, posso. Eu ia morrer do mesmo jeito se eu não fizesse a burla, por causa que eu bati na ponta do espirro, velho, que eu vim tentar ajudar você. Eu vi que você errou, eu não vi que você ia conseguir. Aí eu falei, deu 10 pra esquerda, mas tá bom. Aranha, 56750. 56750. Qual é que demora muito pra cair Block Dash, velho? Quando lançou a atualização, caia pra caralho, velho. Tá, festezinho. 56750, tá? É, 56750. Eu mandei no short pra não me esquecer. Esse cara aí era da minha live, eu acho. Esse frestezinho. Será que é um aranha infiltrado com outro nome? É não. Ai. Eita, Elisa, a pelua. Ah, pode ser o aranha. O aranha que eu fiz aqui. O aranha. Ah, eu acho que é o alone. Eu acho que é o alone. O alone que eu sempre vejo. Ai, que trago. Ai, mãe. Eu sei. O que é o alone? O aranha. O aranha. Ah, não sei. Será que tu tá falando aí? O aranha. O meu pop tá queimando, Lipe. O aranha. Daqui a pouco eu vou comer alguma coisa pra te pelar, viu, Lipe. Se encontra esse frestezinho. É lá ele. Se tu é o alone, pula. Se tu é o alone, pula. Se tu é da live, dá um emote. 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 Ele é da live. Ele é da live, Lipe. Você viu? Deixa eu passar a girar. É tu, Elisa. Eu vou começar a fazer live na Twitch, todo dia. Fala essa porra, não, lé. Vai me dar, vai me dar copyright. Não tem nada a ver, lé. É se você falar. Pega! Pega a moderadora aí, Elisa. Tô de boa, com bom humor. Homem, tá moderadora subindo aí. Se tu entrar aí. Tô dando moderador. Depois eu entro. Olha aí que voal, eu sei que tem dois, deixa eu ver. Ai, que moinho, eu quero. Oi, ele não, meu querido. Ele deixou com o meu saco, Lipe. É? Ele deixou com o meu saco, Lipe. O que é isso que eu tô falando? Eita porra. Ei, também não. depois depois você volta lá e você vê acho que eu tô vendo as 15 na cara do hotel só deixa eu ver aqui vocês o frestezinho passa não o frestezinho tá no início ainda tu passa ali tu passa tu passa em último tu passa não aí ele já viu ele já viu aqui sabe jogar Ah, é duro setecentas e quarenta e sete vai entrar Elisa Peraí, Lipo, eu vou trocar de skin você vai criar outro setecentos e quarenta e oito quarenta e três e novecentos e noventa e um quarenta e três novecentos e noventa e um quarenta e três novecentos e o que? noventa e um nove um nove um quatro três o que que eu esqueci? quarenta e três nove nove um ai ó, o festezinho entrou, você é burro logo eu esqueci pode dar gol, a Elisa falou que tá comendo o que é Elisa? eu pus a galinha agora o pai vai ficar muito claro que sim mãe, para de ser como que eu posso falar tá falando comigo presta atenção nos outros lados da vida quer ver a burra do cortex? e a burra do cortex, Lipo o vizinho não sabe fazer essa burra de farmboide melhor ai, ai sei nossa véi ainda bem que veio na primeira que eu não, que eu não veio na última o aranha, você já saiu da gente de aranha? é o aranha, é o aranha é o aranha, Lipo ele falou pra mim aqui sabia ué, você não te falou nada como que eu vou saber? oxe, eu falei não falou não oxe cinco likes, Lipo vou tirar essa mensagem aqui sem soco porque tá girando um soco vai, vem rock to futebol rock to futebol assa bora fazer a burra, Lipo burra de o ladal dash? é conferir aqui, caramba não pulou acertou, Lipo olha ai olha ai ele acertando olha o pro play olha o pro play olha o pro play agora tu erra ah não pulou igual o seu o aranha tem medo então ele não faz mas tá bom toda vez eu tô acertando duas ou três sequins vamos ver ele ganhando, Elisa vamos ver pera, Elisa eu não consegui ver o que você mandou peraí é próprio peraí eu te mando o link peraí eu te mando o link mandei cuidado, Elisa ele canta muito oh mano por onde diz discord a hora que eu mano a hora que eu telei o aranha ele morreu discord dos cria? não privado mano parece que eu eu fiz o aranha morrer mano volta lá e vê como é que você vê ó, tá com delay a live, hein, meu mano pensando com a asquinha avô nossa, minha avô a expressão tá agora rachada asquinha avô, né diz, diz o que Elisa? eu não tenho nenhuma esquinha pra mim, velho ó, eu tinha esse tubarão, velho e você lembra que eu usava esse tubarão aqui, velho? é você lembra que eu usava esse tubarão aqui? ó na live, ali aham você lembra que eu usava ele? lembro agora não tem mais, olha aqui nossa nossa mas era da época 7M, hein é mas eu tinha ele e agora eu tenho esse, velho não sei porquê acho que ele não fica peraí vou criar, peraí peraí ó, o código é é é 55376 55376 poxa eu reconectei num grupo que ele aportou 53376 nossa eu tô mal feliz, velho aquela burla ali é mal de mal de física da horinha de fazer ela tá eu tô acertando duas, três vezes seguidas vou começar, peraí vou começar de algum lugar, velho peraí, vou montar aqui aqui não, velho vai lá, vamos lá vai lá pro cebio eu não gosto vou lá pro cebio eu não gosto vai lá pro cebio eu não gosto eu tô saudade de te deixar vai dar copyright vai dar copyright olha cara que mete copyright logo não, lenda Foi mal aí, meu mano, perdão Olha lá, Elisa do Pandinha Pandinha Eita, Elisa do Pandinha, espera Olha a Elisa do Pandinha Me dá um soco, não vi nada por aí Mano, foi muito inquieto Vou até ficar esperando O que? Você deu um soco, né? Bati ela sem querer, velho Acho que ela voltou pro começo, mano Eu tô jantando como o Aranha aqui Caímos igual uma merdinha Tô esperando aqui O Aranha que se me dá soco, hein? O Aranha que se me dá soco Você não erra O Aranha que se me dá soco, hein? O Aranha que se me dá soco, hein? Depois dessa daqui vai, vou encerrar a live aqui, viu, tropinhas? Ah, acho que vai vir bloco deste, eu já vou, eu já vou começar, ah, você tá falando meu Deus, você não passou, né? Calma, ele ficou sem querer, calma, meu Deus, eu só com sem querer, ele também não passou, ele foi junto com o Diego, ele falou que ia te esperar, é um paraquedas? Tá bom, vocês like? Olha aí, Elisa, eu vou acertar todas as bolhas, bolhas do Xavix. Xiii, é a primeira. Já errei, já, calma, isso tá começando, isso tá, já era, o bote vai ganhar, a aranha também eu tô ruim. Largar agora, eu arguei em nada, tô com a sede, vai começar nesse jogo aqui. Daqui a pouco eu volto pra fazer live disso, até que eu vou comer, vou comer alguma coisa, vou acabar a live aqui, daqui a pouco eu volto. É, virei próprio aí no Istanbul, ela volta aí.